Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a Web3. E no vídeo de hoje a gente vai falar da DezSwap, uma das principais descentralizadas exchanges que a gente tem na Xplu. Isso mesmo, a Xplu tem sua própria Dex, tá? Tanto pra Dex EVM quanto pra Dex interna dela ali da própria blockchain. Então eu vou te mostrar os detalhes da atualização que eles lançaram na DezSwap porque tem muita coisa importante pra gente ficar ligado, tá? Essa atualização é bem interessante, então eu vou te mostrar esses detalhes porque pode aí trazer alguns insights de futuros eventos que a gente pode ter dentro da blockchain da Xplu. Então eu vou te mostrar esses detalhes, tudo passo a passo, comentado aqui com vocês. Então se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like porque só aqui você vê tudo da Xplu e de todas as outras blockchain e gamify que tem aí. Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera. É o seguinte, estamos aqui na plataforma da DezSwap, tá? Antes de eu mostrar pra vocês aí a atualização, vamos lá no Twitter deles que eles já publicaram aqui pra gente. A Xplu já deu aquele RT bolado, então a gente ficou sabendo pelo RT da Xplu. Ela já deu RTzão aqui, ó. E a gente fica sabendo das atualizações, então vamos lá. Pessoal da Xplu, DezSwap Analytics acaba de ser lançado. Prepare-se para as tendências de negociação da Xplu. Mais rápido do que qualquer outra pessoa. Se você se lembra no meu vídeo de seis meses atrás, mas só se você se lembra, tá? DezSwap aqui, ó. Já trouxe vários vídeos pra vocês da DezSwap. Neste vídeo aqui eu falei exatamente isso. Só falta o Analytics pra gente ver aí sobre as Pools. E é exatamente isso que eles trouxeram. Dá pra gente ter uma noção aí do que a galera tá jogando e movimentando ali dentro da rede da Xplu, tá? Então vamos continuar aqui vendo a atualização deles. Como sempre, o aspecto mais interessante sobre o fornecimento de liquidez é quanto o lucro o Pool gera. Monitore as tendências do TVL, muito importante. E da APR atual na página de Pool. Aproveite a onda da liquidez. Vamos continuar. Procurando de maneiras de fazer trocas inteligentes. Acesse a página do token e descubra tudo. Desde o preço mais recente do token até as tendências do volume de negociação e a fronteira de um comércio mais razoável. A gente vai ver isso daí de um dos tokens que tem dentro da DezSwap também, tá? Vamos lá. Alegre-se, pessoal. Agora, a central de notificação do DezSwap garante que você não perca nenhuma informação importante. Basta clicar no ícone de alerta no aplicativo e ser o primeiro a saber sobre tudo sobre a DezSwap. Ah, eles vão ter aí uma central de notificação. Bem comum isso aí dentro da Conte Ones, Xplu. Então, bem legal. Vamos ver aqui. DezSwap mais personalizado. Trader mais inteligente. Você pode ser Dez... Você pode... Você pode ser. Dez está lançando uma página dedicada apenas para pilotos. Mantenha-se atualizado sobre seus ativos e deixe o trader inteligente que há em você brilhar. Então, vamos ver aí na íntegra essa atualização dentro da DezSwap, tá? Você clica em Launch App aqui. Clicou em Launch App. Primeira página que aparece. Analytics. A gente pediu muito sobre isso. Aparece o total de FIS em 24 horas. O TVL de 24 horas. O volume de 24 horas. Olha só. Teve um pico aqui, ó. Em dezembro. Bem interessante. Olha só aqui mostrando o pico mais uma vez. Isso daqui provavelmente foi lá naquele evento de final de ano da XPL. A galera comprando o XPL aí. Negociando. Eles mostram em carrossel os tokens agora. Olha só que legal. Mostra o valor em dólar. Mano. A gente precisava disso, velho. Aqui mostra também, ó. A mudança de preço. Acredito que em 24 horas também, né? É o Parcishide. Olha só. Então, tem gente jogando ainda o Chromatic Souls. Volume em 24 horas. Um dólar. Interessante. Interessante. Mostrando o TVL. 12 mil dólares. Legal, cara. Então, ó. Ainda estão sendo jogados alguns jogos aí, né? De Erela. O nosso querido Summoners Wars Lost Centuria. E o Chromatic Souls. Como você pode ver, eles têm TVL circulando aí, né? Os outros já não têm. Tem mais pra cá também, ó. Como vocês podem ver, tem outros tokens aparecendo. Bem interessante. XPLAMUN. Hum, preço 190 dólares? Que dia acha é isso? Olha só, token novo. A gente nem sabia. Tudo ao vivo pra vocês, né? O TVL não reflete o preço. Sei lá, né? Às vezes pode estar errado. Aconselho ter cautela na negociação também, né? Vai saber. A gente não sabe, né? Aqui você pode clicar pra adicionar liquidez. Então, vamos clicar ali no nosso token do Chromatic Souls. Que é o que teve uma baixa aí recentemente. Vamos clicar aqui nele. A gente consegue ver o volume. Consegue ver o TVL. Consegue ver o preço. Olha só que legal. Preço foi variando bastante aí. Então, quer dizer que tem gente comprando o token também, ó. Então, ele acabou de ter uma compra recente. Subiu pra 14 cento. Interessante também saber disso. Agora, tem que saber aí a precisão desses... Dessa... Desse bote aí deles, né? De gráfico aqui. A precisão disso. Ó, 18 horas atrás teve a movimentação aí, ó. 8CTXT. Legal, mostrando as movimentações, ó. Então, tem gente movimentando o token ainda. Tem gente jogando, sacando. Legal saber disso. Você pode adicionar liquidez. Agora, aparece mais facilmente pra você. Vamos ver ali o que eles falaram de conectar ao wallet. Aí, você tem uma página. Vamos ver se é isso mesmo. Apareceu aqui pra eu conectar, ó. Vou conectar. Conectei aqui. Vamos ver aí se a gente tem uma página mesmo. Olha só aqui meus balanços. My Wallet. Hum, legal. Agora, aparece todos os meus negócios aqui. Aparece uma pool. Tá, nossa. Tá ficando muito bem organizado. E por que eu falo pra vocês que essa atualização é importante, tá? Porque isso daqui traz, além dos insights da plataforma XSpli e dos jogos dela, olha só o que apareceu aqui, ó. Pools, né? Pra gente criar as pools de liquidez. Que eu já mostrei isso pra vocês em vários outros vídeos, tá? Eu ensino você a fazer a pool de liquidez nesse vídeo aqui também. E olha só que legal. Vai ter look e drop. O que seria o look e drop? Assim como a gente viu na da Osmo, que eu ensinei vocês a fazer a pool de liquidez da Osmo, que você acrescentava lá a liquid pool no par de XSpli e Osmo, e depois colocava em look de 14 dias e recebia recompensa de rewards em XSpli. Isso leva a crer que é coming in sun. Teremos isso daqui em breve na D-Swap. Então isso pode ser um alerta de possível futuro evento. Fica ligado. Eles estão melhorando cada vez mais a plataforma da XSpli. Eu tô ficando animado com isso daí. Muita coisa acontecendo. Olha só, colocaram um botãozinho aqui. Que legal. Pra você delegar tokens a Delight. A Delight, que é aí uma das parceiras da XSpli, validador, produtor aí do D-Swap. Bem importante vocês saberem disso também. Então fiquem ligados aí no futuro da D-Swap, no futuro da XSpli, que muita coisa pode acontecer. E você vai acumulando os seus Xplinhas ali. Demorou? Então eu fico por aqui. Essa informação que eu tinha pra vocês, se você gostou do conteúdo, soca o dedão no like. Fica preparado que muita coisa vai acontecer. Valeu, valeu e até o próximo vídeo.